Olá, gravadores e gravadoras, vocês estão bem? Eu estou um pouco rouca, mas estou bem. Tá calor? Vocês estão se hidratando? Se hidratem, o calor voltou e parece que agora voltou mesmo. E vamos falar de musiquinha? Vamos falar de baixo? Já, já, depois da vinheta. Vamos falar de musiquinha? Estou aprendendo uma música nova e se a deusa quiser, conseguirei tocá-la em alguns dias, em algum lugar. Será que eu vou filmar e mostrar pra vocês? Será que... Será? Será? Não sei. Não sei. Tudo vai depender de como vai ficar essa música aqui. Irineu, você não sabe nem eu. Eu estou tentando tirar algumas partes dela. Eu acho que eu ainda não consegui direito. E eu pedi pro Lucas me ajudar já. Lucas, por favor. Lucas, por favor. Eu preciso muito dessa música. Eu acho que eu só tirei algumas partes dela. E mesmo assim, dá meio... E eu acho que ainda vou tentar fazer uma parte simplificada dela. A música é essa daqui, ó. Vamos ver se vocês adivinham. Já, já conseguiram sentir? Proibida pra mim... É... Grazão, né? É... O nosso bom e velho Charlie Brown Jr. Charlie Brown! Minha voz tá muito ruim, não sei porque eu fiz isso. Mas enfim... E essa música não é nada fácil, né? Por quê? Porque era do... Era o champignon, né? Era o champignon compondo o baixo dela. E a gente sabe que no Brasil ele era um grande baixista. Era, porque infelizmente ele não está mais entre nós. Mas o cara era talentoso pra... Pra cara... Baixista muito incrível. E tá sendo muito legal tentar, assim, pegar um pouquinho, pelo menos, dessa música no baixo. Como vocês podem ver, o início eu acho que já foi. Aí tem uma outra parte... Antes de chegar no refrão, que é o... Que parece assim... Se eu me escalei um tanto fácil, mas... Que parece, eu tô falando, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô pegando vários vídeos no YouTube, eu tô tentando pegar tablaturas. Então, assim, parece que é isso aqui. Mas depois o Lucas vai me corrigir. E aí, talvez, depois eu faça outro vídeo, só pra mostrar pra vocês o corrigido. Mas, como eu já disse, eu não vim pra explicar. Eu vim pra confundir. Então, eu só tô mostrando pra vocês como eu estou tentando fazer essa música agora. E aí, talvez, depois ela aperfeiçoada. Então, essa... O início. A parte antes do refrão. Eu ainda não sei ligar essa parte pro refrão. Mas eu sei que o refrão tá próximo disso aqui, ó. Tá alguma coisa assim. Eu acho. Eu acho. Se vocês verem também algum lugar com tablaturas e cordões, eu aprecio muito. E, pelo menos, eu acho que é isso que eu tirei dessa música até agora. Não é muito. Mas eu vou chegar lá. Eu tenho alguns dias. Ainda. E eu tenho o Lucas. Né, Lucas? Esse pitch foi curto mesmo. Tô fazendo de curtinho. Porque é só pra mostrar o que eu tô tentando fazer dessa música. Eu tô estudando ela ainda. Ou seja, vai ter partes que está errada mesmo. E eu acho que eu vou me corrigir. Eu acho, não. Eu vou me corrigir depois. E eu trago pra vocês ela bonitinha depois, tá? Ou não. Quem sabe. Em nome do champignon eu aprenda ela toda bonitinha. Ou simplificada. Ou não sei. Não sei. É isso. Se você continuou comigo até aqui, dá um like. Se você tá sentindo esse desespero, leve desespero que eu estou sentindo, dá um like também. Deixa um comentário. E se você não se inscrevou ainda, se inscreve. Agora. Vai. Aperta a inscrição. E apada o sininho também. Pra você receber mais vídeos como esse. Super esclarecedores. Eu espero ter ajudado e não ter ajudado. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri